Nesta segunda-feira, apenas três dos sete médicos que deveriam atuar no plantão do SAMU foram trabalhar. Os outros quatro justificaram a ausência com o atestado. A médica, que prefere não mostrar o rosto, faz parte da equipe de atendimento do SAMU há mais de 15 anos e fala da sobrecarga que afeta os profissionais. Os médicos estão entrando numa situação de burnout, os médicos estão numa sobrecarga, uma pressão psicológica, uma sobrecarga de trabalho muito grande e eles estão apresentando, entrando em licença para tratamento de saúde diante de toda essa situação. Para agravar a situação, sete ambulâncias do SAMU em Goiânia foram descredenciadas pelo Ministério da Saúde. A decisão suspende o repasse de 277 mil reais por mês. Com isso, a capital e região metropolitana deixam de receber mais de 2 milhões de reais por ano para a manutenção das ambulâncias. A gente precisa que o equipamento esteja na rua para atender os nossos usuários quando solicitado. E o montante não é tão irrisório, porque é mais de 2 milhões de reais que foram suspensos. Ou seja, isso não entrará nos crofres da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, para a manutenção dessas ambulâncias. A decisão de suspender o repasse de dinheiro foi tomada após auditorias feitas pelo Ministério da Saúde em janeiro deste ano. De acordo com um relatório apresentado pelos auditores, foram constatadas supostas fraudes de dados na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ainda de acordo com o documento, essas supostas fraudes, relativas ao funcionamento de sete ambulâncias do SAMU, teriam causado um prejuízo de 12 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os médicos que faltaram ao serviço já apresentaram um atestado médico e trabalha para mudar o modelo de funcionamento do SAMU.